Bom, ela viu uma maravilha, uma festa pra ficar na história e nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, o Rota da Notícia, né? Valdez, muito obrigado, seja bem-vindo, hoje dirigido por Valdez e eu quero chamar a Daiana aqui, vem cá Daiana por favor, em nome de todos os funcionários, repórteres, técnicos aqui, eu quero chamar a Daiana, porque eu não posso trazer todo mundo pra cá, mas de uma maneira de agradecer pelo tempo que nós passamos aqui, a Daiana tem me acompanhado desde o Cidade em Ação, a evolução do Cidade em Ação, ela acompanhou ao lado de Antônio Hino, ao lado dos nossos diretores, aqui no Rota da Notícia, Daiana veio comigo e vai continuar aqui no Rota da Notícia com o companheiro Vinícius Henriquez, a gente vai em outras missões a serem atribuídas a mim, aqui da empresa, vem cá Daiana, deixa eu deixar um abraço pra você aqui, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo, viu? Foram anos de muito trabalho, muito trabalho, muito estuprista, né? Foram anos de muito trabalho, de muito esforço, agradeço a cada um de vocês que acompanharam o nosso trabalho, desde o Cidade em Ação, no Rota da Notícia, né? É um prazer trabalhar com o Austin, todos esses anos, e também quero pedir que você que está aí em casa, continue assistindo, continue acompanhando o nosso trabalho, porque a partir de segunda-feira eu vou estar com um novo desafio com o Vinícius Henriquez, né? É verdade, eu não tenho dúvida. A gente vai estar junto e tem mais novidades pra chegar por aí, né? O Rota tem algumas coisas que vão chegar a partir de segunda. Um abraço, viu? Muito obrigado. Você não vai ser livre de mim assim fácil não, viu? Nunca, juntos, sempre. Bom, estamos chegando ao final e lembrando que no próximo domingo, depois do padre Marcelo Rossi, na apresentação do José Amado Arte, tem que 95.3 nada quanto ao Flashback Arapuã. Valdez, só no balanço aí, coxinha, olha Valdez com ela. Só no balanço. É, só no clima gostoso. Um abraço, fiquem com Deus, o Rota da Notícia está chegando ao final. Segunda-feira, Vinícius Henriquez, recebam ele de praças abertas, porque continua. Eu vou pra novos desafios, tem rádio e muitas coisas aí pela frente. Tchau, Paraíba! Fui!